Eu acho que nem vale, não valer ou valer. Não representa nada. Absolutamente nada. O que é a Luísa Sonza, gente? A que fez aquele papelão na Ana Maria com a música do Chico? Que foi lá e acabou com o cara? Primeiro elas gritam e pedem porque é o machismo, porque é o machismo, porque é o machismo. Aí você vai lá e faz uma agressão digital com a pessoa. Acaba com a carreira de uma pessoa. Foi isso que ela fez. Ela fez a mesma coisa que o Chico fez com ela. Mas ela fez ao contrário. Então não tem como simplesmente eu olhar e falar assim, a Luísa Sonza é tudo aonde? Não, ela era, para mim, a ex-mulher do Whindersson Nunes, porque se não fosse o Whindersson, ela não era absolutamente nada mesmo. Eu quero entender o que ela é. É uma cantora? Beleza. Ainda, para mim, ela está tateando, tentando entender aonde ela vai querer chegar e de que forma ela vai querer chegar. Porque não tenho porquê falar assim, a Luísa Sonza é um grande nome. Não, não é. Ela é um grande nome lá para a Globo, para o pessoalzinho dela, tal. Ok, está tudo certo. Mas existem outras grandes artistas que estão despontando, inclusive, como a própria Luísa Sonza. Mas, para mim, na verdade, a Luísa Sonza, para mim, tchau, querida. Não vale mesmo. Não vale. Não tem conteúdo. Não tem conteúdo. Perfeito. Esse foi o nosso... Até louco. Troféu vale ou não vale? Nossa, mais que eu li. E...